Batalha do Toico, o que vocês querem ver? SLAGUE! Qual é o culturão? Batalha do Toico, o que vocês querem ver? SLAGUE! Ai cara do desalo! Jão, 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 Jão! Jão, 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 Jão! Jão, Jão! Isso é freestyle meu parceiro e o Johnny no ar macia Veio com calça camuflada pra camuflar as estrias Mas tá tranquilo também meu mano, eu sou inteligente E você... Ih, não camuflou não, você não tem dente Olha só, veio pra camuflar aqui só no talento Vou explicar porque MC Johnny é cara pra dentro Ela vem de calça, camuflou a estria Sua cara é igualzinho, uma conchinha de feijão vazia Cara pra dentro, cara pra dentro, se liga na qualidade 2017, a nova geração foi, eu cadê tua criatividade? Qual é meu mano? Essa rima já é antiga, então cai pra dentro Tá ligado, eu teu olho nessa briga Mano, deixa eu te falar, então você quer dizer que você é MC A rima dele é antiga, você tá antigo e você tá aqui E daí se queda a antiguidade, fala a verdade Bom irmão, o que a gente tá vivendo é realidade Tá certo, a antiguidade é foda mesmo irmão Então isso pega a sua visão Antiguidade é antiga, puta gangue Antiguidade é museu, nós é tank Oh, não entendi, qual foi? Tá querendo criar treta de novo em cima do free? Ai, você falou até que o verso é de antiguidade Mas tratando de antiguidade, meu verso é antigo raro, igual os indivindades Ai, tu falou que a rima é antiga E falou que eu tô aqui Sério? Não me diga Eu nem sabia que eu tinha colado aqui Valeu por bem informar, não ia saber nesse free Mano, na moral, aqui é tank, é verdade Tá ligado o mano aqui Tá ligado o mano aqui Você pode ir tão de quiser que ninguém nota Falou do meu cabelo, sem perder a estia O pé do seu cabelo e o bigode de Lir Eu não tô falando nada Mano, na moral, eu chego e represento o gueto Apareceria até o seu bigode se tu não fosse tão preto Mas só que quando você é preto não aparece E por isso que no rap e o droga não tá cresce Tá ligado o que? Aqui eu não sou freguês SG é tudo dois Mas use Mark ponto três Pra fazer o bigode Teu gruto não pode Você tá ligado, vai tentar curtir Eu tomo um sapote E essa sobrancelha é verde, lápis de olho Pega sua visão neguinha que agora você toma um couro Ai, na moral, clima que tá tudo bom Mas é preto, não aparece É igual botar casaco em jogo Não aparece, meu parceiro, eu entendi Você até falaram que nós somos pretinho no free Por isso que vocês tão falando até de bigode Mas é preto, mas é brabo no pistário Porque você só se fode Não, a gente não se fode A gente não se fode A gente chega e faz o que o Johnny nunca pode Deixa eu te falar, Johnny, como tu é babaca A melhor parte da batalha é quando a sua rima acaba Tá ligado o que? Pra ser a rima é lerda Realmente o Johnny MC não pode fazer essas rimas merda Tá ligado, mano? Por isso que tu consegue fazer Porque tu chega aqui no tag, tá ligado? Tu não contenta, bota o seu procedimento Sai, a base A do GTA Se liga só no papo que MC Fael que vai improvisar É base do GTA e nele eu deslizei Junta os dois Big Moki que não banca um CJ Ah, para de caô no Pronto Strike Você sabe que eu te mato de bike É porque eu olhei pro seu lado e ia te avisar GTA vai te assaltar É isso, rapaziada Barulho pra batalha Quem gostou? Aí Só mão pra cima e barulho Quem gostou mais da rima do MC Fael e da Lia Mão pro alto barulho MC John e MC Johnny MC John e MC Johnny Fael e Lia Só mão pro alto Fael e Fael e Lia Só mão pro alto John e Johnny Está salgado Terceiro! 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 Ter Que assim é o mais feito de São Gonçalo Aí o John vai fazer o improviso Faiel porque tu mordeu a maçã Não saiu do paraíso Pega teu coloco Eu faço pistale tranquilo pra envolver nessa sessão Aí, Faiel tá mordendo maçã E você tá dentro da van Eu comendo a tua irmã E daí, ele chegou a ser o Mr. Don Eu nem queria falar isso, mas foi Quer ser homem no ponte? Olha aqui! Quer ser MC? Mas nunca vai ser MC É um bagulho doido que eu tenho que dizer A pessoa sempre quer ser o que nunca vai ser Ela sempre quer ser MC Pega essa visão que eu não vou diminuir Ela sempre quer MC Você quando quer aparecer no escuro tem que sorrir Qual é a minha ideia? Maneira! Ó, 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 ó Fico meu meu irmão, a ideia revigora Ela tem filho pra criar Por favor, bota ela pra fora Já que tu com meu meu irmão Tranquilidade Tranquilo Eu falo tchê tchê Aí mano, para de falar Nessa bagaça Nesse procedência Junto aos dois otários Eu pato uma mulher do que você Porque nessa bagaça eu faço história E eu pego tua mina Ela te larga e você fica na memória Só que eu tenho minha mulher E eu te falo Diferente de você que pega todo mundo Por isso tá de ralo Nego plantou o venço Pega essa visão Agora eu me expresso Aí, na moral Aqui eu tô tranquilo Eu não quis ir explanar Mas tu pegou a mina tão bom Que ela virou só pra cá Aí, vou fazer uma pergunta sem neurose Sem caô Tu pegou várias mulheres Quantas tu engravidou? É, vou, 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 vou Deixa eu te falar Que eu acabei de falar Não me invina que ninguém Não me põe de falar E deixa eu te falar Com tu as formas Não consigo fazer gojar Nenhuma Deixa eu te falar Respeita tua origem Ainda bem que você ia ter namorado Senão, infelizmente, ia morrer virgem É foda, não é foda, mano. Calma, calma. Calma, mas foi uma só. Mar Vermelho. Chega pra cá, chega pra cá. Fael, isso é o patrocínio inteiro, chega pra cá. Rapaziada, a minha direita, a Fael e a minha esquerda, John e Johnny. Vamos pro alto, tem muito barulho para Fael e Lia. Não pro alto, tem muito barulho, John e Johnny. Fael e Johnny. Tá acelerado, tá acelerado. Não, 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 gente, é pra testar vocês. Jogar tobezão, usa favorita, porra. Muito barulho para John e Johnny. Fael e Lia. Calma, de novo, é o que me acha, mas não. John e Johnny, John e Johnny, sem teste, vai. Doutora vale dois, vai. Ok, vimos. Só mão pro alto, Fael e Lia. Cush嗎 vai. É, é, eu acho que deu. John e Johnny, vai, vai. John e Johnny, vai, vai. John e Johnny, vai, 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 vai. John e Johnny, vai, vai, vai. John e John Charlie.